Olá a todos do canal, Adriano Araújo, seja todos bem-vindo ao nosso canal. Bom galera, a gente vai falar sobre o Moab Adorno, que ele fala tudo, joga tudo no ventilador e fala algumas verdades, porque tem muitos canais que estão inventando mentiras, pessoas inventando mentiras sobre a pessoa dele. Algumas pessoas falando que ele deixou os filhos de lado para ficar com o Fradorno, que ele estava casado e depois a Fradorno sabia que ele estava casado. Muito mentira galera, ele já está há mais de oito anos sozinho o Moab. E ele fala, conta tudo no seu vídeo, que ele faz bico de eletricista, que os gatos que ele comprou foram parcelados. Ele sempre ali mostrando e falando a verdade, muitas pessoas criticando, falando mentiras. Então ele resolveu abrir o vídeo e fazer um desabafo, contar tudo, falar toda a verdade. Ele está muito bem, está muito feliz, a Fradorno também está muito feliz com ele. E que seja muito feliz. Muitas pessoas falaram sobre o luto do Edmilson, que não foi passado, ela já foi logo arrumando. Muitas pessoas falaram que ele já estava junto, quando o Edmilson estava vivo. Tudo mentira, foi desmentido pelo Moab, foi desmentido pela Fradorno. Sei que também ela poderia ter passado pelo menos um ano, um ano, seis meses, passar o luto. Mas infelizmente aí, ela já com seis meses, cinco meses, ela já começou a namorar com o Moab. Nem deixou esfriar o Edmilson. E eu também concordo com algumas pessoas, mas também eu não vou concordar com mentiras. E ele faz esse desabafo aí, lá nas suas redes sociais, no Instagram e também no seu canal no YouTube. Galera, o que vocês acharam da atitude do Moab de fazer esse desabafo? Qual a sua opinião? Quero saber a sua opinião. E que nota que vocês dão para o canal de Moab? De 0 a 10, que nota que vocês dão? Quero saber também, nos comentários também, do canal da Fradorno. De 0 a 10, que nota que vocês dão? Deixa aí nos comentários, se inscreva, aperta o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no nosso canal Adriano Araújo. É um vídeo muito curto, tá bom?